que, senhores deputados, façam registro biométrico no terminal para tanto acompanhar aí o que determina o comando de registrar presença. Essa presença agradece a presença dos membros efetivos desta comissão, vice-presidente, deputado professor Wendel, e também o deputado Mauro Tamonte, e agradece também a presença da assessoria, da consultoria e os demais que nos acompanham neste momento. A presença informa o recebimento das seguintes correspondências. Bilac Pinto, secretário do Estado e Governo, secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento de número 1765 a 1771-2019 desta comissão publicada no Diário Oficial do Legislativo do dia 10 de 10 de 2019. e Samir Carvalho, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.979-2019, publicado no Diário Oficial no dia 11 de 10 de 2019. A presidência se acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei 4.648, deputado professor Wendel Mesquita, Projeto de Lei 5.117-2018, em primeiro turno, designado como relator, deputado Marquinhos Lemos. Esta presidência voca para si a relatoria do Projeto de Lei de número 1.108-2019, em turno único. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei 679-2019, no segundo turno de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a Rádio Confidência AM, bem como sua programação. Na condição de relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. Parecer em segundo turno ao Projeto de Lei 679-2019, na Comissão de Cultura, o Projeto de Lei em Epígrafo reconhece como de relevância, de relevante interesse cultural do Estado a Rádio Confidência AM, bem como sua programação. O substitutivo aprovado incorpora conteúdo de proposição anexada, acrescentando também a emissora FM no reconhecimento do proposto. A emenda de número 1 fez apenas ajuste de termos mais adequados no texto do artigo 2º, este ouro aprovado em primeiro turno. Como ressaltamos na análise anterior, a Rádio Confidência é um marco da cultura mineira, sendo a Rádio Confidência 880 AM, ondas médias, de alcance nacional. Foi fundada em 1936, e a Rádio Confidência 100,9 FM, frequência modulada, de alcance metropolitano. Foi fundada em 1979. Ambas cumprindo exitosamente a missão de difundir a música mineira. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 679, barra 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Deputado Bosco, relator. Em discussão, o parecer, não havendo deputado que queira manifestar, encerra-se a discussão em votação ou parecer. Senhores deputados, que a própria permanência como se encontram, aprovado, então, o parecer, em segundo turno do projeto 679, barra 2019, de autoria do nosso amigo e membro dessa comissão, doutora Wendel, professor Wendel. Projeto de lei 806, barra 2019, em turno único, de autoria do deputado doutor Jean Fleire, que declara patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais a festa do rosário dos homens pretos de Minas Gerais, novas e da outras providências. Na condição de relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. Saúdo aqui, cumprimento a presença também do deputado membro desta comissão, Marquinho Lemos, sempre presente a esta comissão, sempre contribuindo para os trabalhos da mesma. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 806, barra 2019, da comissão de cultura. A proposição em análise tem por finalidade declarar patrimônio cultural imaterial do Estado a festa do rosário dos homens pretos de Minas Novas, que, de acordo com o autor, é realizada há praticamente 200 anos pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos de Minas Novas. A comissão de Constituição e Justiça, adotando o procedimento já formalizado em outras proposições de mesma natureza e em sintonia com o entendimento também já anteriormente proferido por esta comissão de cultura, apresentou o substitutivo de número um, que reconhece a manifestação em contendo como de relevante interesse cultural para o Estado. Tendo em vista a longevidade da manifestação acima descrita sua importância histórica e cultural para o município e para a região, além da conexão com tradições similares em todo o território mineiro, entendemos que sua relevância para o Estado está devidamente caracterizada no projeto de lei em análise, motivo pelo qual somos favoráveis à proposição. Ressaltamos, mais uma vez, que estamos de acordo com o substitutivo de número um, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Entretanto, identificamos a necessidade de uma retificação no artigo segundo, de modo a adequar a termologia para uma caracterização mais apropriada da festa em apreço. em face do exposto, somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei 806 barra 2019, na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça com a emenda número um a seguir redigida. Emenda de número um, substitua-se no artigo segundo do substitutivo número um a expressão o bem cultural por a festa. Em discussão, o parecer, não havendo deputado que queira manifestar, passamos a sua votação. Senhores deputados, que permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposição que dispensa a apreciação do plenário. requerimento de número 3.153 barra 2019, em turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido providências para divulgação, especialmente nos aeroportos do Estado, Santos Dumont e do Museu Casa Cabangu, como referências culturais e históricas do Estado a ser incluídas nas ações da marca de minas lançada por essa secretaria no dia 1º de outubro de 2019 como forma de valorização desse brilhante inventor brasileiro, o pai da aviação e pai da inovação e de promoção desse destacado mineiro, através de referências a seus tributos e talentos. deputado coronel Henrique, em votação o requerimento, senhores deputados que aprovam, permanece como se encontram, aprovado. Requerimento de número 3.166 barra 2019, em turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido de providências para que seja viabilizado através da parceria povo-privado, concessão ou, como dato, a recuperação do imóvel estadual atualmente em situação de absoluto abandono, situado na Rua Bahia 2200, em Belo Horizonte, para que seja transformado em espaço cultural que abrigue museus, galerias, bibliotecas, etc., integrando-se ao Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Autor, deputado Coronel Henrique, em discussão, requerimento, não tendo deputado queira manifestar, passamos à sua votação. Senhores deputados, que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição de comissão sobre a mesa. Neste momento, eu passo a palavra ao professor Wendel para a apresentação de requerimento de vossa autoria. Muito bem, presidente, deputado Bosco. Quero aqui dizer da alegria de poder apresentar esse requerimento e hoje, com a presença do amigo, vereador de Canangora, Joel Maia, que está aqui presente, fiz questão de deixar na presença dele esse momento para apresentar um requerimento de muita importância para a cidade de Carangola. Aqui, vou fazer a leitura do requerimento, presidente, deputado Bosco, deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública lá no município de Carangola para debater para debater a adoção de editais regionalizados para destinação dos recursos do Fundo Estadual de Cultura com vistas ao financiamento de projetos culturais na região da Zona da Mata e, é claro, na cidade de Carangola. Esse requerimento, presidente, tem um propósito muito importante para essa comissão que vai fortalecer não só o município de Carangola, mas todos os municípios do entorno da região da Zona da Mata, que é exatamente os editais que o governo está preparando para lançar. A gente sabe que você, como presidente, teve aqui um papel preponderante na mudança da legislação e aquele percentual que foi estabelecido à época para ser destinado para o fundo e, hoje, nós temos já um fundo estadual de cultura que tem um recurso considerável de mais de 10 milhões, parte dele está sendo usado para pagar os atrasados, os projetos que foram aprovados no fundo e, agora, nesse novo governo que a gente tem que parabenizar com o secretário Marcelo Matti, que é uma pessoa especial que está fazendo realmente um trabalho com excelência, o governo está aí há poucos dias de lançar editais regionalizados para levar esse dinheiro, lembre-se que é um dinheiro do fundo, então, ele é a destinação já direta para os grupos culturais e, hoje, o governo quer priorizar o interior. Então, nada mais justo do que a gente ir lá na Zona da Mata, na cidade de Carangola, discutir que parte desse recurso fique ali, porque lá, quando eu estive várias vezes, não é, vereador Joel? Nós acompanhamos grupos de teatro, grupos culturais, não só em Carangola, mas na cidade de Muriaé, que estão lá fazendo o seu momento artístico, desempenhando suas atividades artísticas, sem nenhum incentivo, sem nenhum recurso do governo. Então, esse edital, esse novo governo que chega com esse olhar de descentralizar, de tirar da região metropolitana e levar para o interior de Minas esse recurso, que é um recurso já garantido, que vai direto, sem precisar captar, isso é fenomenal. e lá em Carangola tem vários grupos, não só na área do teatro, mas da dança, do Congado, o secretário de Cultura me disse semana passada, que vai ter realmente também um edital específico para fortalecer as ações do Congado. Olha aqui, deputado Mauro Tramonte, Vossa Excelência, que é um admirador da cultura, um incentivador, está sempre lá colocando para cima essas atividades culturais, aqui na comissão não é diferente, sempre anunciando o que acontece em Minas. Então, isso é fundamental, esse encontro, o encontro dessa comissão, presidente, para que a gente possa ir lá e esse trabalho que a Assembleia vem fazendo com as comissões, de sair daqui e ir lá em loco, segunda-feira mesmo, estive com o deputado Duarte Bechi, o deputado professor Clayton e o deputado Gustavo Santana lá em Diamantina, discutindo uma situação na comissão de meio ambiente lá, uma situação proponderante para a cidade. Eu acho que esse momento que a comissão estará, deputado Mauro Tramonte, presidente Bosco, lá na Zona da Mata, vai ser importantíssimo para que a gente possa construir um novo marco para a cultura de Carangola e Zona da Mata. Então, leve essa notícia, vereador Joel, lá para os cidadãos de Carangola, que a comissão de cultura, cumprindo o seu papel de ir até as pessoas, de ir até os municípios, estaremos lá com o nosso presidente, com os membros dessa comissão, deputado Mauro Tramonte, comigo que também estou como vice-presidente, estaremos lá para servir realmente às pessoas, aos cidadãos lá da Zona da Mata e poder encontrar uma alternativa para fortalecer a cultura daquela região. Muito bem, deputado professor Wendel, cumprimento a vossa excelência pela proposição, o vereador aqui representando a cidade. e tudo foi colocado aqui, é fruto de uma parceria permanente desta comissão, dos deputados desta comissão, com o secretário de Estado. Nas oportunidades que tivemos alicerçado com o nosso novo plano estadual de cultura, com também o sistema de cultura e financiamento, agora sim, o governo está tendo essa possibilidade de descentralizar os investimentos desse recurso do fundo, principalmente para o interior mineiro, e, de acordo com o secretário, em algumas situações, em algumas regiões, a questão da pontuação será levada em consideração o índice do IDH, o índice de desenvolvimento humano, isso realmente garante que esses recursos vão chegar, principalmente aos municípios que têm uma cultura valorizada, mas que têm muita dificuldade de captar recursos. Em votação, o requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Fica, então, aprovado e iremos agendar essa data para essa visita, para que nós possamos lá discutir a cultura, discutir também os projetos e tomar um café lá, certamente, com pão de queijo, com bom pão de queijo. Bom, nós vamos passar agora a apreciação de vários requerimentos oriundos à segunda etapa da Assembleia Fiscaliza. Então, eu farei a leitura de todos eles e nós faremos a votação em bloco deste requerimento. Os deputados que subscrevem requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9, do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da Deliberação da Mesa de número 2.705 de 2019, seja encaminhada à presidência do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, e EFA, pedido de informações sobre o planejamento no que compete ao Estado das ações de recuperação da reforma do vapor Benjamin Guimarães no município de Ipirapora. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da segunda reunião especial da Assembleia Fiscaliza, realizada no dia 10 de 10 de 2019, que teve por finalidade a apresentação e informações sobre a gestão da Secretaria de Estado, Cultura e Turismo relativamente ao segundo quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Comissão de Estado. Assina este requerimento o deputado Bosco, deputado professor Wendel, deputado Mauro Tramonte e deputado Marquinhos Lemos. Também, oriundo da segunda reunião especial, apresentamos os seguintes requerimentos. Que seja encaminhado ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, IFAN, pedido de informações sobre a liberação de recursos já viabilizados por emenda parlamentar para a execução de projetos de restauração do vapor Benjamin Guimarães no município de Pirapora, em Minas Gerais. Requerimento que solicita que seja realizado visita ao vapor Guimarães, Benjamin Guimarães, no município de Pirapora, desta comissão. Que seja realizada audiência pública para subsidiar a avaliação da implementação das ações do Plano Estadual de Cultura nos termos do artigo 7 da Lei 22.627, de 31 de julho de 2017, com debates sobre o sistema de financiamento da cultura, incentivo fiscal, fundo estadual de cultura e critérios dos editais. Requerimento também solicitando que seja realizada audiência pública para subsidiar a avaliação da implementação das ações do Plano Estadual de Cultura nos termos do artigo 7 da Lei 22.627, de 31 de julho de 2017, com debates sobre o sistema estadual de cultura. Requerimento solicitando que seja realizada audiência pública para subsidiar a regulamentação da política estadual de cultura viva criada pela Lei 22.944, de 15 de janeiro de 2018. Requerimento solicitando que seja realizada audiência pública para subsidiar a avaliação de implementação das ações do Plano Estadual de Cultura nos termos do artigo 7 da Lei 22.627, de 31 de julho de 2017, com debates sobre direitos culturais. Requerimento solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedir de providência para que sejam desenvolvidas ações de descentralização e implantação do sistema estadual de cultura em parceria com os municípios. Requerimento solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedir de providência para que sejam instituídos grupos de trabalho com vistas ao planejamento das seguintes efemérides. 300 anos da Capitania de Minas Gerais e 200 anos da Independência do Brasil. Requerimento solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Cultura e Turismo pedir de providências para a execução das emendas populares referente aos eventos de Mucuri Arte e Festival e aprovado na revisão de 2019 do PPAG 2016-2019. Requerimento solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedir informações sobre a gestão atual do Circuito Liberdade e os novos equipamentos culturais a serem a eles integrados. Requerimento solicitando que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Cultura e Turismo pedir de informações sobre ações de recuperação dos documentos furtados do Arquivo Público Mineiro e as medidas para a prevenção de ocorrências desta natureza. Requerimento solicitando que seja encaminhada à Secretaria também de Estado de Cultura e Turismo pedido de informações sobre o planejamento das ações e o cronograma de execução do projeto de adequação dos espaços culturais relevantes para as comunidades e para o Estado as normas de segurança e prevenção contra incêndios notadamente sobre os editais relacionados aos museus e às igrejas. Também requerimento solicitando que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura Desculpa de Agricultura Pecuária e Abastecimento pedido de informações sobre o projeto de construção do memorial em homenagem às vítimas do rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Brumadinho idealizado pela mencionada Secretaria. Por fim requerimento que seja encaminhado da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido informações sobre os investimentos estatais realizados na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e os resultados alcançados bem como detalhamento dos objetivos do edital Orquestras de Minas edital da Secretaria de Número 1 barra 2019 em votação os requerimentos cada um por sua vez os senhores deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado nesse momento passo a palavra ao deputado Mauro Tramonte senhor presidente Bosco deputado Ender deputado Marquinhos senhoras e senhores é só para destacar aqui a comemoração dos 147 anos da cidade de Poço de Caldas que terá aí seis dias de festividades então para comemorar os 147 anos de Poço de Caldas acontece de 1º a 6 de novembro o Poços Fest que reúne 22 atrações musicais além de praça de alimentação com valorização da gastronomia de rua chope artesanal que vai acontecer no parque José Afonso Junqueira com entrada gratuita a iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Ui do Produções proprietária da marca Poços Fest a rádio Onda Poços e a TV Poços com apoio da prefeitura por meio das secretarias municipais de turismo e cultura vale a pena fazer o destaque aqui também senhor presidente agradecer a presença do vereador Joel grande abraço também das pessoas que estão nos visitando aqui que é a Wanderleia e a doutora Anívia e a doutora Raquel obrigado aí pela visita é isso aí senhor presidente obrigado nós que agradecemos ao deputado Mauro Tramonte cumprimentamos a todos os visitantes que nos honram com suas presenças e consulto aos demais deputados Marquinhos se há alguma matéria a ser apresentada neste momento bom cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos tchau 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 tchau